Os videogames estão cada vez mais caros, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive, sei lá, os caras não gostam que a gente joga videogame, por isso eles botam cada jogo a 300 reais, 200 reais, tá tudo um absurdo, mas, felizmente, hoje a gente tem algo pra dar uma burlada nessa coisa, a gente comprar jogo toda semana, porque tem vários jogos grátis aí nas suas redes, aí, seja na Xbox Live, seja na PSN, mas hoje o assunto aqui é a Xbox Live, porque tem vários jogos de graça lá, e não são só jogos de graça bobinhos, igual a gente tinha antigamente, lembra aquele mini jogo que você jogava e tinha 500 jogos de graça? Não é aquele estilo não, hoje em dia tem jogo da hora pra caramba, jogos de alto nível de graça no Xbox One, e é isso que a gente vai trazer pra você hoje aqui, os nossos 5 melhores jogos de graça no Xbox One! Começamos nossa lista aí com Phantom Dust, e esse não é um jogo novo, é um jogo, na verdade, que saiu lá no Xbox original, é isso aí, lá no primeiro Xbox, não é nem o 360, é o Xbox que não dá pra gente chamar de 1, porque o Xbox One é o atual, é tudo confuso aí a nomenclatura do Xbox, Mas é isso aí, ele saiu lá no Xbox original, e ele é um jogo de RPG de ação, com um negócio de sistema de deck, de cartas, é um negócio meio confuso assim, quando você parar pra pensar, mas é um jogo bem divertido, é um jogo bem legal, que conta, além desse modo de RPG, que é principal, desse RPG de ação, que tem uma história, tudo pra você acompanhar, ele conta também com o modo multiplayer online, que você pode jogar com até outras 3 pessoas, E fazer batalhas aí, nesse RPG de ação, então, é bem legal, além de ser um jogo completo, com uma história toda pra você testar, ainda tem esse modo multiplayer, que você pode jogar com os seus amigos, se você gostar bastante do gameplay, eu acho bem divertido, é legal, e cara, é um jogo inteiro, completo, um RPGzão, de graça, pelo menos testa, né cara? O segundo jogo da lista é King's Tale Final Fantasy XV, ou Fifteen, né, porque eu falei o nome em inglês, mas tudo bem, é isso aí, esse jogo, não é o Final Fantasy XV completo, tá, óbvio que não, não é o Final Fantasy completão, mas é isso que vocês estão vendo aí na tela, É um beat'em up aí, na verdade, é um hack and slash, do Final Fantasy XV, aí, baseado numa história que se passa antes, né? Na verdade, ele conta aí a história de, é, é, enquanto o pai do personagem principal do Final Fantasy XV, que é o Noctis, tá contando pra ele ali, é, enquanto ele tá dormindo, ele era uma criança, Ele pediu pro pai dele contar uma história, e o pai dele começa a contar essa história aí, que, pelo que a gente percebe, é da juventude do pai dele, Que é o rei lá do mundo do Final Fantasy XV, né? E o jogo em si, é isso que vocês viram aí na tela, ele lembra bastante aqueles jogos antigos do Super Nintendo, do Mega Drive, Com aquele estilão em pixel art e tal, e é bem legal, bem divertido, cheio de combo, né? Ele não é tão simples como eram os jogos mais do Super Nintendo e tal, Ele é mais complexo, tem alguns combos, tem invocação, tem poder, tal, e, cara, é legal, esse estilo de jogo, eu acho que eu nunca joguei um jogo ruim desse estilo, Então, não tem como você ir errado, e ainda tem parte da história do Final Fantasy XV, que eu também acho um jogo sensacional, Então, pra você que já jogou o Final Fantasy XV, você consegue aprender mais ainda sobre a história do jogo, E pra você que não tá cagando aí pro Final Fantasy XV, você tem um jogo divertido pra caramba, pra você jogar e aproveitar totalmente de graça. O terceiro jogo da lista é Path of Exile, e esse eu posso chamar meio que um clone, entre aspas, de Diablo, E ele é mais ou menos um clone de Diablo, mas é um clone muito bem feito, é um clone muito bem trabalhado, Quem fez esse clone foi o Albieri, lá da novela, o clone, então é um clone excelente, E ele, realmente, é um jogo bem divertido, e assim como o Diablo, conta aí com multiplayer, se eu não me engano, De até mais 5 jogadores junto com você, então é você e mais 5, então até 6 pessoas podem jogar aí, ao mesmo tempo, Esse Path of Exile aí, até uma vantagem em cima do Diablo, né, o Diablo 3, se eu não me engano, é no máximo 4 pessoas, Ao mesmo tempo, o Path of Exile consegue jogar aí com 6, então é isso aí, é Diablo, Você vai matando os bonequinhos ali nessa visão meio isotópica, eu não lembro o nome dessa visão, Mas é a visão meio de cima, assim, como se tivesse uma câmera na diagonal, assim, filmando você o tempo inteiro, E você vai lá batalhando com monstros, chefões e tal, todo aquele tipo de coisa bonita que você já tá acostumado lá com o Diablo, Só que com outra mitologia aí bem legal, então, cara, é um clone de Diablo de graça, vale a pena, com multiplayer, Então dá pra você jogar com todos os seus amigos, porque é de graça, Então, mano, é certa que você tem que jogar esse jogo. O quarto jogo da nossa lista é 3 on 3 Freestyle, E sim, esse é o jogo de basquete de rua, é, vocês lembram lá do grande NBA Street que tinha lá na época do Playstation 2, Era um jogo que eu me divertia demais, eu não sou muito fã de basquete, mas do NBA Street eu adorava, Era um jogo sensacional, eu adorava jogar, realmente, teve 1, 2 e 3, né, eu joguei os 3 bastante, E me divertia demais, e parece aí que o 3 on 3 Freestyle é uma versão mais ou menos nova aí do NBA Street, Agora pra nova geração, cara, então, parece ser bem divertido, ele também conta com modos online, Na verdade, o principal foco dele é nos modos online, então você vai jogar isso, pode jogar 1 contra 1, Ou 3 contra 3, é, bem divertido, é, esse estilo de jogo, né, pra você jogar com os seus amigos, Ou até mesmo, aí, só pra você jogar sozinho, batalhando contra outras pessoas, E, cara, é basquete de rua, eu não preciso falar mais muita coisa, Os gráficos estão sensacionais, como você tá vendo aí na tela, bem estilizados, né, Jogo bem bonito, pra ser um jogo free, e é diversão, né, cara, é jogo de esporte, Pra você jogar lá, se distrair um pouquinho, vale muito a pena você, pelo menos, testar, Pra ver se você gosta ou não, porque, de novo, é de graça. E pra finalizar... E... 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 é um pouco roubalheiro eu colocar esse jogo aqui, eu vou ser sincero, Porque ele não está completo no modo grátis, tá, ele tá de graça ali, você pode baixar ele totalmente de graça, Só que ele não vem com todos os personagens pra você batalhar, não vem com todos os lutadores, Vem ali com poucos, na verdade, eu acho que é só um lutador que vem, é só o Jago aí, se eu não me engano, Que vem liberado, mas vem com todos os modos, você pode jogar o modo arcade, pode jogar o modo online, A única coisa é que você vai ter só um personagem, se você quiser, você pode comprar os outros, Mas, ainda assim, o jogo tá liberado pra você aqui, fazendo muitas aspas aqui com a mão, No sentido da palavra liberado, mas é isso aí, cara, é Killer Instinct, é uma das maiores franquias de luta de todos os tempos, Ela é exclusiva do Xbox, e cara, o jogo é excelente, eu tenho ele completo, eu tenho ele com todas as DLCs que saíram e tal, E olha, eu não comprei, tá, eu ganhei de graça nas Xbox Lives aí da vida, né, nos Xbox Gold, Live Gold da vida que a Microsoft acabou dando, acabou dando todas as versões dele de graça ali, Infelizmente, não tem mais disponível agora nessa Gold desse mês, mas, ainda assim, você consegue jogar essa versão, Que vem com o personagem, de novo, vem tudo, vem arcade, vem modo lá, challenge, vem modo sobrevivência, Todos os modos que tem no jogo estão liberados, você realmente só tem como jogar com um personagem, É a única coisa ruim, mas o jogo em si tá liberado, então, pô, Killer Instinct, de graça, Mesmo que só com um personagem, vale muito a pena. Mas, então, é isso, pessoal, esses aí foram os jogos grátis aqui do Xbox One, Vocês viram que só tem coisa boa, né, cara, aqui é, a gente não traz coisa meia boca pra vocês, não, E os jogos de graça hoje em dia estão cada vez melhores, como eu já falei pra vocês ali no começo, né, Mas, então, é isso aí, se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, E também de deixar nos comentários aí embaixo, outros jogos que a gente não citou aqui, Que você gosta bastante aí, que são de graça no Xbox One, beleza? No mais é isso aí, não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, Se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da Join Video Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também, beijo de graça. Tchau, 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 tchau.